Meu texto da semana lá no blog da ISPN Brasil tem o título Israel Adesanya pode superar o legado de Anderson Silva e quem quiser conferir é só clicar no segundo link aqui na descrição mas adianto que a conclusão é levando em conta vários fatores o nigeriano ainda tá muito longe do brasileiro e a caminhada de fato será longa mas por ter apenas 31 anos ser um dos funcionários mais assíduos frequentes da casa e pelo nível de atuação e domínio contra outros tops dizer que ele não tem potencial pra isso é loucura vejam bem apesar dos pesares contra Robert Whittaker, Joel Romero, Derrick Bronson e Paulo Borrachinha o cara saiu do octógono sem um arranhão no rosto e a minha impressão no momento é que o pior já passou que os próximos da fila não são tão perigosos quantos que já sucumbiram porque no horizonte olhamos pra Jack Hermanson, Jared Cannonier, Darren Chill e talvez Uriah Hall além de revanchas. Ah Renato você tá dizendo que o Jared Cannonier, ex peso pesado que destroçou os três pesos médios que enfrentou não teria chance? É claro que tem chance, a mão direita do cara é cabulosa e pode derrubar qualquer um de fato. Mais um, ele precisa antes passar pelo Robert Whittaker, tá todo mundo dando isso como certo, mas o ex-campeão é sinistro, pode muito bem ser que o Cannonier fique pelo caminho. E dois, Cannonier é bruto, tem poder de fogo em comum sim, mas é powerpuncher, não é o striker mais polido do mundo e nem está entre os mais rápidos da categoria. A diferença técnica aqui grita e o Adesanya tem uma caixa de ferramentas muito vasta pra driblar uma mão direita. Em outras palavras, nesse emparelhamento a gente tá falando de um cara tecnicamente fora da curva contra outro muito bom, porém comum. Vale lembrar que os dois melhores strikers que o Cannonier pegou até hoje, o Dominic Reis e o Jan Blachowicz, não tiveram muitos problemas com ele. A meu ver, no curto prazo, tipo nos próximos anos, pro camarada bater o Adesanya, ele terá que ser muito bom e ou muito inteligente pra executar um desses dois planos com perfeição. Um, o caminho do antijogo. Foi o escolhido pelo Yoel Romero e por muito pouco não deu certo. Só entre parênteses aqui, no momento em que a luta acabou, eu achei que o cubano tinha vencido. A lógica, claro, é evitar o jogo do cara, que no final das contas é um contra-golpeador, mas aí demanda uma rocha sólida como o Yoel Romero. Ele engoliu dezenas e dezenas de chutes e foi isso que custou a luta a ele, mas sempre que o Adesanya se aproximava pra fazer a envergadura valer, o cubano tinha aqueles overhands poderosos e rápidos engatilhados, e cada um daqueles mata um boi. Por isso o Adesanya teve que respeitar. E dois, o caminho do wrestling, da luta agarrada. Alguém que encurte a distância, decifre a movimentação do cara, grude, quedão, porrada e ou finalização. O Derek Bronson tentou ir por esse caminho, mas no estilo bumba meu boi, atabalhoado, afoito, telegrafando tudo. Aí ele engoliu cinco sanduíches de joelho e foi nocauteado ainda no primeiro round. O ideal, claro, seria alguém que conseguisse segurar a bronca em pé, ameaçasse com golpes, fintasse e aí derrubasse. O lance é que a categoria até 84kg hoje não é das mais povoadas por grandes wrestlers. Além do Bronson e do Romero, que como sabemos deixa a luta agarrada em segundo plano, o outro top 10 do Rambo é o Chris Weidman, e por isso o Chelsea disse no seu canal que pelo encaixe de jogo, a pior luta pro campeão é o All-American. Eu até concordaria se o ano fosse 2015, mas depois de cinco nocautes sofridos, mesmo com a vitória sobre o Omar e Akhmedov, vejo o Weidman desgastado, desacelerando, lento, pra mim, chance zero. Sim, acho que vai ser muito difícil tomar esse cinturão do Adesanya no curto prazo. A cada luta o cara parece melhor, ele ainda tá evoluindo no MMA. Mas pra não deixar vocês sem resposta, também vou deixar aqui três nomes que podem deixar as coisas interessantes já no futuro próximo. Hoje, em entrevista à ESPN, Adesanya sempre fominha disse que quer fazer mais uma luta em 2020, e deixou ali nas entrelinhas subentendido que a próxima é a estreia como meio pesado. É bem verdade que ele já havia dito isso na coletiva pós UFC 253, que ele quer repetir a rota do Anderson Silva, que fez três lutas com 93kg enquanto era campeão dos médios. Abre aspas, não posso dizer nada ainda, mas tenho planos e gosto dos 93kg. O que posso dizer é que sou o melhor meio pesado do mundo. Aí, contra caras bem mais pesados, a conversa já muda um pouco de figura. Thiago Marreta, por exemplo, disse que adoraria receber Israel Adesanya, e John Jones também aproveitou pra botar mais lenha na fogueira. Sim, o brasileiro já tem compromisso com o compatriota Glover Teixeira, e se passar, vai encontrar novamente o polonês Ria Blachowicz, hoje o campeão. Mas nada impede, por exemplo, que John Jones e Israel Adesanya façam uma money fight em dezembro. Três rounds, 93kg, sem valer cinturão, só pra soltar a muscula. Já abriram, inclusive, as odds pra esse encontro. Numa casa de apostas, John Jones é favorito na proporção de 3 pra 1, na outra, 2 pra 1. Aí, acho que o buraco é mais embaixo, e o tempo menor de NMA pode custar caro pro nigeriano. John Jones, que tem 15cm a mais de envergadura, e acho eu que poderia pelo menos se defender de forma inteligente em pé, já avisou que não vai fazer kickboxing. E aí sim, estamos falando de um wrestler de ofício, pelo menos 10kg mais pesado. Então, o Jonathan é o cara que reúne todos os atributos pra tirar a invencibilidade do Adesanya. Mas até se pensarmos em outras lutas divertidas em pé, como Gilles Prochaska, Dominique Reis, Johnny Walker e Alexander Rakic. Ainda acho Adesanya tecnicamente superior e mais rápido, mas aí tem a defasagem de força contra caras mais altos e com alcance maior. É interessante. Agora, com 84kg, vou deixar aqui um nomezinho que tá fora do radar, mas de repente cria um tempero interessante. Hansat Kimaev. Ah, Renato, que absurdo, o cara ainda não ganhou de ninguém, você só quer saber de hype. Calma, jovem revoltado, vou explicar. Hansat vai avançar rápido na categoria até 77kg. O próximo adversário já será um top 10, e se ele palitar os dentes com esse, já estaremos falando de um Tyrell Eliminator. O hype vai ficar insuportável. Isso tudo pode acontecer já nos próximos meses, e ganhando esse tipo de notoriedade, qualquer desafio é possível. Ainda mais pra ele, que tem muita facilidade de trocar de categoria. O Hansat tem mais lutas como o peso médio no UFC, inclusive. Ele tem condição de surpreender o Adesanya em pé, como surpreendeu o Gerald Mirchart? Não, nenhuma. Em pé, ele apanha. Mas notem que o rosto do Mirchart tava desprotegido exatamente porque ele tava em pânico de ser quedado por um checheno que treina wrestling desde os 5 anos de idade. Sobre o tamanho, Kimaev tem um frame maior do que o do Borrachinha. Ele tem 1,88m de altura e 1,92m de envergadura. A diferença de tamanho pro Adesanya é praticamente irrisória. 2 ou 3kg e 1cm de altura e envergadura. Se ele deixar o Adesanya encucado com duas ameaças ao mesmo tempo, a queda e a pesada mão direita passa a ser um adversário perigoso. Enfim, é outro candidato igualmente rápido, explosivo, 26 anos, não descartaria. E como sempre, pessoal, são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. Quem vocês acham que é o cara pra bater o Israel Adesanya? Quem será o algoz do Last Tile Bender? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem à noite eu falei sobre Dana White vs Conor McGregor, ex-melhores amigos que hoje em dia viraram inimigos. Pra conferir tudo, é só clicar no vídeo aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.